Boa tarde, Brasil. Boa tarde, Manaus. A personalidade aí. André Louroco. Esse é o cara. Isso aí. Em primeiro lugar, tá gostando do evento aí? Essa é a primeira Copa Santos do Mundo de Futebol. Tá faltando isso aqui em Manaus, né, Nené? Isso aí. Tá faltando. Manaus, assim, esporte do futebol. E um evento top desse. Muito feliz de estar aqui. O que me deixa feliz, que realmente, a galera tá comentando muito do seu nome aqui, que você tá apoiando o esporte. E a gente precisa de pessoas como você. Legal. É isso aí. Tá faltando isso, Manaus. Tá faltando pessoas que acreditam no nosso futebol. Futebol é um esporte do bem. É isso aí. O cara é diferenciado. É isso aí, brother. Obrigado aí. Bateu aí.